E aí, Edson? Beleza, Pascuali? Vem cá. Fiquei sabendo se você tá resolvendo uma coisa de bebida, de comes e bebes lá do piscinão, é isso? Tô, chega aí, cara. Verdade. Ah, não. Mas me dizem que você vai querer fazer agora competição comigo, concorrência, já vai querer vender coisa de comer. Já tá difícil essa situação. Não, tá sossegado, parceiro. Nada de comes e bebes. Eu tentei vender meus produtos, só que ela embarreirou, disse que é coisa de camelote, etc. Não vou vender. Então, vai. Fazer mini pizza. Quer provar uma? Claro! Tente de quê? Tem marguerita. Adoro marguerita. Marguerita é boa, mas acontece o seguinte, né? Tô esperando chegar a entrega do supermercado, então não tem, no caso, a marguerita mesmo em si. Então a pizza de marguerita ficou queijo com tomate, porque eu também não vou ficar mentindo pros clientes, entendeu? Ah, beleza. Mas tem outro sabor pra ver? Tem, tem calabresa. Adoro calabresa também. Mas também tô esperando junto com a entrega do supermercado, então ficou queijo. Tem outro sabor, então, de opção, de repente? Tem. Dois queijos. Tá, já sei. Tá esperando o resto dos outros queijos chegarem no mercado junto com a marguerita. Não. Não, é a crise mesmo. Ficar nos dois queijos. Então me dá, pode ser essas duas queijas, então que eu adoro negócio de queijo. Pode trazer pra mim? Pode ser? Eu vou dar pizza pra você, então. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Eu sou cheio de apetrecho. Eu nunca saio de casa sem o meu delicioso, magnâmico... Catch! Super! E aí Ua E aí E aí Você tá maluco, Pacho? Eu acho que você me atacou por causa de um ketchup, é isso? Você tá louco, bro? Você tá louco fazer isso na frente de Paulista? Quer deixar o Paulista estar louco, irmão? O que é isso, bro? Botar ketchup na pizza? Eu não sabia que Paulista não gosta de ketchup! O que é isso? Eu sou do bichinho, irmão. Sabe o que é isso? É a Itália, em São Paulo, no Brasil, bro. O que é isso, botar ketchup? Desculpa, eu não sabia. O que é que esses caras... Vocês são tudo loucos. Não era a minha intenção mesmo. Claro, desculpa, até, mas eu dei. Nada pessoal. Tá fugindo da polícia outra vez? Dona Jo, você não tem noção. O pessoal do Meier tá correndo atrás de mim que nem o Walking Dead. Capaz de arrancar um braço pedaço de uma perna. Quem mandou? Você vive falando mal do pessoal do Meier? O que eu falei, gente? Você botou na mídia, em letras garrafais, que o Meier nunca vai estar na moda, a não ser que a moda saia de moda. Ué, gente, porra, complicou pra caralho, hein? Eu não falei que quer falar de novo? Você vive falando mal do Meier, Valdomiro? O que eu falei, gente? Porra, botou no jornal com letras garrafais que o Meier nunca vai estar na moda, a não ser que a moda saia de moda. Gente, mas eu, eu tô certo, né? Por Meier pra estar na moda... Porra. Porra. Porra, eu tô certo, né? Porque por Meier tá na moda, a moda precisa estar na merda, né? Meu bar é famoso, querido. Depois do Vai Que Cole, então, ficou mais famoso ainda. O Brasil inteiro já ouviu falar do Meier. Ih, bobear até o Manuel Carlos vai querer fazer uma novela aqui. Novela de época, né? Isso aqui tá 300 anos atrás, né? Valdomiro, aceita o Meier da Ibope. Já viu a quantidade de assinantes que a gente tem na quarta temporada? Mas tá assinando quem é que tá assinando? A Mésbla? Olha aqui, o Meier seria um cenário incrível de novela, tá? É novela bíblica, né? Retratando a par do inferno, né? Isso é demais, viu, Valdomiro? Eu e... Que isso, gente? Gente, o que que é isso? Valdomiro... Você não tem que tragar um negócio em mim, não, viado? Que isso? Gente... Que isso? Perdi Dandô! Ô, zelador! Ah, blá, blá, blá! Fala com a minha mão aqui, garota! Não sou zelador, sou concierge! Gente, tá revoltado ou meditando? Eu não... Nenhum nem outro, gata! Tô fazendo a Dieta da Luz, me deixa em paz. Tô tomando agora aqui meu café da manhã. Gente... Sabia que dá pra notar que você tá fazendo a Dieta da Luz? Sério mesmo, fiado? Você já notou? Aham! Engoliu o sol, né, amor? Nossa... Ó o recado que vindo! Desviei! Ferdinando, não, não, mas... Sairo, me conta aí, como é essa parada da Dieta da Luz? Ah, é fácil! De manhã, você toma um solzinho, que é o sol mais leve da manhã, que equivale ao café da manhã. Uhum! Aí, mais tarde, o sol tá mais forte, aí equivale ao almoço, né, dá mais sustância. Entendi. E à noite? À noite não tem sol, então tá liberado hambúrguer, xisburguer, peixe gâteau, o que você quiser. Essa parte tá fazendo efeito mesmo! E, ó, Dieta da Luz tem uma outra vantagem, tá? Ah, você fica pegando sol várias vezes por dia, né? Exatamente, a gente fica sabe como? Bronzeado! Cara, você falando isso, até pensei que tive uma ideia, me ocorreu. Você podia fazer propaganda, sabia? Comercial. Você acha mesmo? Tipo de quê? De suco ou de bronzeador? Espere aí. Não, leitão na brasa mesmo, ali do Barro do Beira. Babaca! Ai, deixa aí que tem mais o que fazer. Você! Fazer o quê? Você tem que fazer nada, amor, tem que falar isso que tá no texto, pra dar continuidade. Ai, deixa eu continuar. Uau! Tudo bem, meninas? Ai, Pascuali! Tudo bem? Pascuali! Tudo bem? Tudo bom? Olha aqui, vem cá! Fechou rápido o caminho daqui, né? Olha, mais ou menos, o pessoal daqui é meio ruim pra dar informação pra quem vem de fora, viu? Ah, é? É, pô, eu perguntei onde é que é a pensão da Dona Jo? Ela veio aqui, ó... Eu falei, hã? O quê? Ele veio aqui, ó... Não, o carioca fala do jeito dele, quem vem de fora que se vira, entendeu? Tem esse negócio de neguinho faz isso, neguinho faz aquilo, neguinho não sei o quê. Morra, quando eu cheguei na rodoviária, tinha um mineiro lá, aí avisaram que neguinho tava pegando o táxi fora do ponto, ele foi lá correndo pra tirar selfie achando que ia achar o neguinho da beija-força. Gente, é nem carnaval, né? Não, tem que ver, aí eu perguntei aqui no bairro, falei, onde é que a pensão da Dona Jo tem que virar ali no semáforo? Agora, assim, aí, irmão, tem que virar no sinal. Eu falei, sinal, bro? O que é isso? O sinal que eu conheço é o que eu tirei da minha costa semana passada. Não, olha só, amor, deixa eu te falar uma coisa, é que aqui no Rio tem várias palavras que o significado é completamente diferente de São Paulo, entendeu? Cala a boquinha. Então, assim, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar tudinho com muitos detalhes. Eu também tenho várias coisas pra te ensinar, é, por exemplo, lá em São Paulo vocês falam bolacha, né? Aqui a gente fala biscoito. Então, bolacha faz sentido, agora biscoito, tem, raciocina, biscoito, entendeu? Doiscoito, duas sem tirar de dentro, tá ligado? Ai, dá uma ideia! Inclusive, eu até queria te começar te ensinando sobre isso mesmo, sobre as vidas. Senta aí, pode sentar. É... A gente poderia começar, assim, com biscoito, só uma ideia, assim, biscoito e juntar ao verbo molhar. O que você acha da gente começar com a palavra bolacha, Jéssica? Que é o que eu vou dar na tua cara agora, se você não sair da minha frente? Vem pra cá, Pasquale, vambora. Idiota, vambora. Não, calma, calma que eu vim aqui pra fazer uma coisa. Eu preciso achar... Cadê Tereza? Oi? O que? Não, é que eu achei ela no aplicativo. Não, peraí, você deu like na Terezinha também? Não, calma, calma. É um aplicativo de imóveis, eu preciso trocar ideia imobiliária com ela, tá ligado? Nossa, então vamos fazer assim, ó. Enquanto ela não te responde, o que você acha da gente ir pra algum outro tipo de imóvel, hein? Uau, tipo o quê? Tipo motel. Tudo, puta. Olha aqui, eu vou ali dentro pegar minha bolsa e eu já volto. Tá bom, tá bom. Eu espero aqui. Eu espero que... Tá. Linda. Puta que o pariu, desculpa, mas já vi que eu não posso deixar um segundo esse menino solto nessa pensão. Cai fora, garota, vem. Vamos. Essa piranha deu mole pros meus namorados todas as temporadas, entendeu? Agora, meu amor, que eu tô solteira... Ela vai ver que eu sou uma mulher forte. Mulher segura. Eu tô super bela.